Empresário manda recado pra Leila na CPI, falando que tem jogo do Palmeiras manipulado, a gente vai assistir isso. Dudu, fora do Palmeiras em 2025. Depende e é pouca coisa, não é muito, rapaziada. Savero Orlandi, candidato da oposição, promete reforço de peso pra se autopromover. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, você acaba de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você vai chegar com o seu like aqui e também sua inscrição aqui embaixo. Leva um segundo, você se inscreve e deixa o like, e assim ajuda aqui a casa. Recado rápido da paróquia, rapaziada. Pense em ser membro. Chegando a mil membros aqui no canal, vai rolar sorteios de camisa todos os meses. Todos os meses vai ter sorteio. E é legal porque, sendo membro, você vai ter mais oportunidade de ter uma camisa original do Palmeiras. Podendo escolher camisa 1, camisa 2, 3, 4, até 5 aí, né? Ano que vem. Vai ter grande mudança nas camisas do Palmeiras devido ao Mundial. Cara, você paga uma vez por mês. É mais barato que um cafezinho. Eu sei, porque eu andei tomando um cafezinho na rua e tá nove pila um café. Nove, nove. Então aproveita, vem comigo e concorra. Tamo junto, meu povo. Bora pras notícias? Hoje tem bastante notícia. Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Já informo porque a gente vai ver o cara da CPI falando aqui. Rapaziada, não critiquem minha camisa. Estou gastando minha camisa nova que me dê de presente de aniversário parcelada em dez vezes, tá bom? Então aí, me dê esse presente e tô gastando ela, que ela é linda, é um laranja. Cara, como eu gosto de camisa de goleiro, viu? Se alguém quiser, se alguém tiver uma camisa antiga de goleiro, cara, e quiser mandar, quiser negociar, eu não vou pagar tão caro que não tô podendo, mas a gente conversa. Vamos lá. Borja, ex-Palmeiras, é denunciado na Argentina, rapaziada, por maus tratos com seu filho. E quem divulgou isso foi o jornal Olé. O Borja, então, ele foi denunciado. Aí, relatos dos dois filhos dele na escola, rapaziada. Isso daí é muito grave, porque os meninos falaram que acabava tomando algumas coisas do Borja. Aí é complicado, e essa notícia, ela é importante, porque o Borja é um jogador que passou pelo Palmeiras, passou pelo Grêmio, foi pro River Plate, marca seus golzinhos, e isso daí, gente, é pesado, hein, Borja? Abre o olho. Eu sempre achei o Borja um pouco fora da casinha. Se supostamente ele fez isso, rapaziada, pelo amor de Deus, ó, não tem conversa. Não tem conversa, porque cara fora da casinha, cara que faz isso, mano, tem que ir pra cadeia e tem que apanhar lá dentro. É isso. Vamos dar continuidade aqui, informação importante. Savero Orlande, rapaziada, faz promessa de reforço de peso pra CEP pra se autopromover. A gente sabe que o reforço de peso não é tão conjetado assim pela Leila. A Leila, ela comenta que quer um reforço, que estrela vai dar problema, o cara joga muito com nome, blá, 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 blá. Eu já trouxe a informação pra vocês que em conversas, em off, a Leila, ela informa que realmente ela pensa em atacante, pensa em jogador estrela. Eu falo atacante devido a uma posição que a gente é carente, que é o centroavante. Mas ali ela pensa numa estrela, num jogador de nome, mas ela tem muito pé atrás pro cara chegar e não render e pagar muito e viver com o nome. Jogar com o nome, sentar no contrato, que nem foi Lucas Lima, que com certeza ela deve ter achado um absurdo essa negociação. Absurdo. Devido isso, então ela tirou um pouco o pé nessas contratações caras. Dá pra entender, mas não está fora do radar. Agora é o seguinte, o Saveri Holandia, ele promete uma negociação de peso e eu acho que todo candidato que vai aí concorrer vai prometer uma contratação dessa. Eu lembro que o Riquelme quase veio pro Palmeiras, né? O Tironi foi pra Argentina, tirou foto com ele, fez um conchavo com o cara, ofereceu 500, 600 mil reais. Mas aí o Riquelme acabou recuando, quase aconteceu e é normal ele prometer isso. Só que eu acho que o trabalho que ele está fazendo, o Saveri, o trabalho que ele está fazendo da sua candidatura, eu acho que ele tem que fazer mais com o associado. E em questão que ele conversa, que ele fale com a mídia ao viverde, a massa ao viverde, a torcida de verdade que somos nós, não vota. E quem vota é o sócio do clube. É o cara que vai pra piscina, o cara que está na bocha, no tênis, o cara que está lá nas festas que a Leila divulga todo final de semana, que tem dentro do clube social, tem lá banda de rock, grupo de pagode, tudo acontecendo. É esse povo que vota, é esse povo que vai lá e vai falar, meu, não vou votar no Saveri pra não correr o risco de perder isso. Não quero, acabou. Agora o Saveri tem que fazer um trabalho, que eu imagino que ele deva ser uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, que tem muito amor pelo Palmeiras, que está há 23 anos dentro do Palmeiras, 25. E é o seguinte, ele tem que fazer esse trabalho também com essas pessoas, né? Não adianta ficar só falando com a gente, porque eu não voto, você não vota. Eu falo pra todo mundo aqui, por mês, pra um milhão de pessoas. Quantos desses um milhão de pessoas votam? É jogo duro, rapaziada, é jogo duro. Então tá aí o Saveri prometendo um grande reforço. Faz sentido, precisa se autopromover também, tá? Dudu fora do Palmeiras. Ontem eu trouxe a informação que o Dudu rompeu o contrato, rescindiu o contrato, a pessoa ficou doida, né? Rapaziada, manchete é assim, tem que funcionar e a informação... Sim, o Dudu rescindiu o contrato ontem com a Adidas, eu trouxe tudo explicando pra vocês. São demais. Agora é o seguinte, Dudu fora do Palmeiras, e isso é real. Ontem a informação que começou a ser divulgada em diversos veículos de comunicações esportivos, que o Cruzeiro teria aí se planejado pra 2025. Tirar o Rony do Palmeiras, tirar o Gabigol do Flamengo e também tirar o Dudu do Palmeiras. O Alexandre Matos já informou que os 20 milhões de reais que pagaria agora em junho não vale mais. Dudu não vale mais isso. Dudu precisa voltar a jogar bola pra valer isso. E é natural. Por que o Dudu estaria fora do Palmeiras? Reeleição, reeleição. A Leila viu ali com o caso do Dudu, que ele pediu pra sair do Palmeiras, ela viu uma grande oportunidade de fazer uma economia e investir em outro jogador. Economia de mais de 2 milhões de reais por mês. E isso, cara, ela não aceitou ele ter dado a palavra e ter voltado atrás. Agora, também, a reeleição dela. Se a vida do Dudu tá difícil nesse ano, que é ano de reeleição, ela pode ser reeleita ou não, não importa. Mas, assim, se ela poderia sair, se esse ano está difícil, imagina ela recebendo mais três anos e ele tendo 2025 pra cumprir. Então, gente, esquece. Vai ser muito difícil. O Dudu, ele precisa marcar muitos gols nesse final de ano. Precisa jogar muito, mostrar muita qualidade e mostrar o principal. O Palmeiras precisa dele. A partir do momento que ele mostrar que o Palmeiras precisa dele, que ele é fundamental pro Palmeiras, que ele é importante, que ele é um cara que decide, a história é diferente. A história vai ser muito diferente. Porque, principalmente, a comoção da torcida vai ser muito maior. E eu confesso pra vocês, pra mim, hoje, o Dudu tá fora do Palmeiras. Eu sou bem claro, cara, bem midiático nisso. Não tem problema, está fora. Caso ele jogue bola nesses últimos dois meses, né? Porque o campeonato acaba 8 de dezembro. Então, esquece. É isso. Bora, rapaziada. Agora vamos pra uma informação muito importante. O pessoal não esquece aquele problema, tudo que aconteceu na CPI. E ontem apareceu uma pessoa, um possível apostador, que ele comenta sobre alguns jogos que estão sendo manipulados e teve jogo do Palmeiras em 2023. O vídeo é um pouco longo. A gente vai pegar as principais partes e conversar sobre isso. O que a gente está vendo é que isso existe muito antes de um textor e ele apenas trouxe, né? É. E aí eu queria saber de você, objetivamente. Algum desses jogos do textor, você participou? Tinha atletas que já foram seus? São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023, especificamente. Vou falar mais uma vez. Vou deixar em prelinhas. Esses são grandes. Esses são literalmente grandes. Mas sim. Mas são grandes. Eu não posso chegar aqui para você e falar. Eu não posso vir aqui enfrentar a Leila, cara. Eu não vou. Isso é loucura da minha cabeça. Eu não vou enfrentar o presidente do São Paulo. Mas tem fundamento, né? Tem fundamento. Isso a gente depois... Tem fundamento. Eu ouvi mal ou bem? Você quis dizer que você fez aposta em jogos de Palmeiras e São Paulo? Todos os jogos que eu ouvi que estavam acontecendo com o Botafogo. Vinha desestruturado e o Palmeiras. Todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. Não dá, tá? Deixa eu falar para vocês. Ganhou ele mais 90% da torcida. Ganhou ele mais 90% da torcida. Que papo de louco. Vamos continuar. E você ganhou em cima de resultados? Aqueles que já foram citados? Resultados. Eu coloco lá. Entende? Até porque você sabe que informação ela corre. Então você escancará... Eu não tive envolvimento. Escancaradamente aqui? Eu não tive envolvimento. Escancaradamente aqui. Você está querendo dizer sobre aquele jogo? Palmeiras 5, São Paulo 0? É, eu ganhei dinheiro. Mas entenda, Cajuru, o que eu estou te falando. Informações chegam. Muitas das vezes. Porque o jogador não consegue segurar a boca. E aí a informação chega e fala. Hoje vai ter um resultado ali. E o time vai ganhar e vai tomar uns gols aí. E eu supostamente sou apostador. Não sou só de esquema de manipulação. Como sou apostador. Eu gosto de dinheiro e gosto de apostar. Como eu te falei, eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei. Tive êxito porque chegava uma informação. Hoje vai ter um jogo assim, assim, assim. Coloca aí que vai dar bom. Eu simplesmente falei. Então tá bom. Eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei. Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava. Tirado da faculdade de loucos. Tirado da faculdade de loucos. O cara vem aqui. Ele faz uma denúncia de apostas. Ele não explica nada. Ele disse que alguém falou do papagaio, do irmão, da vizinha, da tia, do não sei o quem, do não sei o quem, que morou na rua de um jogador. A ideia é essa, gente. A ideia é essa. Que papo de maluco. Faculdade dos malucos, hein? Te falar. Esse daí estava na faculdade dos malucos. É por isso que acaba banalizando muita coisa. Não só somente eu estou falando se não tiver esquema, mas também principalmente porque se tiver esquema. Porque todo mundo vai virar e vai falar. Gente, você falou isso. Agora você tem que provar isso. Como você está falando que uma estrutura de 22 jogadores, Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras goleou aquele jogo. O time de São Paulo entregou. É isso. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar uma segurada no samba aí e prestar atenção também no que está falando. Porque essa CPI aí, os caras gastam dinheiro público para ficar fazendo, cara, essa palhaçada, esse circo. Isso daí é um problema muito grave que está acontecendo. Dar palco para louco. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Fiquem com Deus. Se inscrevam. Deixem seu like. Pensem em ser membro. E avante palestra.